Já tô no ponto, eu tô com toda a pista, eu prendo. Usado um AC4, mas relaxou o arrumado. Aqui tem, aqui ó. Deixa eu ver se eu tenho. Vem comigo aqui, vem com o colete da grossa, pra identificar. Eu. O Luan. Eu tô, mano. Demorou. Se liga, tu já sabe o que o Fred Mercury tá vendendo ou ele não falou contigo ainda não? Já, já falou já. Tá vendendo o que ele? Tem um gasolina na mão na favela aí, mano. Basta essa aqui, eu tenho, meu. Ó, tô chegando na favela aqui, quem precisa arrumar já vem que o mecânico tá fazendo. É adrenalina só aqui, revive. Deixa eu levar as teséries aí pra baixo. É, e tem um com o soro lá também. Como é que é esse soro aí? Como se fosse o tratamento, tá ligado? Quem que tá dentro aqui piquei, mano? Pra roubar a carga aqui na rua, pra ficar de puxar, não fazia que já tá, pô. Não, eu não comprei ainda. Tava aí esses dias. Já tá de carro, já. É distante, mano. O Kripto falou que vocês estão com calcão no grau, Di? Aham. Se tu achar qualquer um deles aí, avisa. Se eles forem trocar, qual é a tua vida? Se tu achar, os caras, a tua vida, fechou? Tamo junto. Fechou, olha. Favela do implone aqui, ó. O que é esse de retardado aí? Qual foi, irmão? Cara, que decadece. Esse cara é te um lixando, eu te alucindo. Com a voz do Felipe Gringa aí, doente. Mas já era sacal legal ou não? Aí! Ué? Mano, os caras de machinando já. Parece um lixando aqui, alucindo, aqui. Ô, viado, não começa a tirar o bagulho não, mano. Pô, tá ligado? Remake do Avenida Brasil? Rapaz, é que decadece, Rete. Mano, eu sou teu parceiro, mas se tu ficar perturbando, eu vou ter que te matar, velho. Tá na frente da rapaziada do bagulho do morro. Mas tá uma decadece, olha isso. Ué, irmão, encheram o bagulho de entulho. Eu vou fazer o quê? Eu vou abandonar a casa, irmão? Pô, viado, para de ser o saco, viado. Porra. Olha aí, o terrão, olha lá um monte de bosta. Ali é esterco, fiz fazer adubo, rapaz. Mano, tá na frente da um botadão nele, moleque, porra, viado. Sai do morro aí, faz a boa, viado. Vou ter que te algemar. O que é isso? Dá tempo, não, pera aí. Sai, 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 só sai, sai, mano. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá uma relaxada aqui, ó. Caralho, viado, para de perturbar no bagulho do morro, mano. Pô, viado. Isso aqui é um trono, parece um trono. Não, vou sair, vou sair, ó. Não precisa disso. Ó, eu tô no meio de uma guerra com o Underground, não inventa moda, não. Mas por quê? Que não pode falar que é a favela do entulho? Ué, é, porra, velho, a gente tem uma amizade. Minha coisa é eu ficar tirando teu bagulho lá, mano. Eu não levo teu bagulho a sério, porque tu vai levar o meu de chacota, mano. Parei. A gente tem amizade no bagulho, mano. Pô, parece idiota. Pô, vai ficar... Aí, agora que ele falou, fodeu, velho. Pô, vai me encher a porra do meu saco. Vai tomar meu olho do cu, velho. Arranca a minha par, mano. É essa a rádio, tropa? É, não. Cuidado pra não seguir veículo deles e eles levarem vocês pra bait, mano. Vem um veículo sozinho e tal. Se vier um blindado sozinho, algum bagulho, mano, já vamos tentar torar o vírus, torar tudo antes de levar mais pra algum bait. Sacou, tropa? Ó, tem um carro... Acho que é deles, mano. Tá aqui no Clutes aqui, tá ligado? Não pode ser deles, velho. É, eles tinham uma base aí, mano. Cês já foram na mecânica aí? Chamou o mecânico pra eu descer aqui, mano? Qual a ideia? Cadê o carro aí, gordinho? Bora então, tropa. Pra cima, bora. Procura o Audazer. Vamo foder esse filho da puta. Bora, pra cima. Ó, ó, o meu grupo. Aí, ó. Mecânica. Bora, 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 tropa. Bora, tropa. Mecânica. Ó. Acabaram de chegar lá. Bora, bora, bora. Tá indo mecânica. Escuta, vai ter gente fora marcando, velho. Relaxa, relaxa.